Toca toque, se tu quiser tocar escuta NPSAIS lançou mais um, caralho, filha da p*** Vem com o DJ NPSAIS e que ele é mó piranhão Vem com o DJ NPSAIS e que ele é mó piranhão Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 so Éuitivada, macas. Saca, saca, saca o o o o o o